É a líbero dessa equipe? Vamos lá, vamos ver. É, pelo jeito, ela tá pelo menos com o uniforme, né, diferenciado. Ela que é uma grande atacante, mas me parece que ela não tá muito em forma. Verdade, então vai fazer o fundo da quadra ali, a Artamonova vai ser a líbero da equipe. Ela que tem 1,93m, jogadora super experiente. Aí é a Logan Tom. Vamos lá pro início do jogo. Vale a terceira colocação, vale a nossa torcida pelas meninas do Brasil. As meninas do Osasco, Tayamari, você viu ali também a Arlene. Aí a levantadora Carol, as duas levantadoras, né, mão americana levantadora do Valero Zurich, que é realmente uma torre de Babel, né, tem muitas estrangeiras, são várias estrangeiras do time. E aí vamos pro início do jogo. Bom saque da Logan Tom, Carol faz o levantamento, Carol Gattaz batendo, deu defesa. Bola voltando pra quadra brasileira, outra vez a Carol, chutadinha no meio. Pra Carol Gattaz, o primeiro ponta do Osasco fazendo 1x0. É, tem dois aspectos que nós temos de ver como é que vai sair essa seleção, essa seleção não, o time de Osasco, que não deixa de ser também uma seleção. Mas em relação ao estado fixo, né, físico e o emocional. Quer dizer, são três jogos aí, o quarto jogo em três dias, só jogos bons. A questão também do emocional, a derrota de ontem, né, pode ser que a equipe não tenha, enfim, assimilado o legal derrota por 3x2. Mas pelo menos nesse início, Lucas, a equipe começa muito bem, já colocando 2x0 no placar. Verdade, Carol sacando. Bom saque da Carol, vem o levantamento pra Luganton, tentou uma deixadinha por cima do bloqueio, contra-ataque a brasileiro, Bia. Toque na rede da jogadora americana, ali a Roberts, ponto do Osasco, 3x0. E a Bia, que no meu entendi, é a jogadora mais regular da equipe nesse torneio. Mari e Bia na rede, saque da Carol. Bola em cima da Artamonova, olha a Roberts, boa defesa da Arlene. Carol Gattaz levantou pra Bia, bola no chão. Que isso, em que começo é esse, hein? 4x0 pro time brasileiro. Começou muito bem, né, trabalhando bem os contra-ataques. A Bia jogando muito bem na saída de rede, você vê que ela trabalha por cima do bloqueio, uma bela impulsão. Outro bom saque da Carol, e ela tá mirando sempre na Artamonova, né? Agora, ponto, primeiro ponto do Valério Zurich. Aquela coisa, uma jogadora de 1,93m pode ser uma boa líbero, na sua opinião, Fernandão? Pode, pode. Eu não vejo por que não ser, por causa da altura, da estatura. Então, se ela tiver mobilidade, se ela tiver um bom fundamento, claro, no caso, a recepção e a defesa, mas, olha só, ela agora trabalhou bem no fundo de quadra. Eu acho que essa questão de altura não tem problema, não. Quinto ponto do Osasco, 5x1 pra equipe brasileira nessa disputa de terceiro lugar do torneio internacional da Basileia na Suíça. Você vê a preocupação ali da Louganton, erro de saque, 5x2. Essa é a Volchkova, russa. Nós temos, nesse time titular, duas jogadoras da Sérvia e Montenegro, duas americanas, uma russa, uma ucraniana. Olha aí, que boa defesa da Louganton, Roberts. Aliás, são três americanas esse time titular, né? Inclusive, com a levantadora. Invadiu ali por cima a Carol Gattaz. Ponto do Valério Zurich. É essa bola que o Brasil não pode perder, é bola de graça, de graça, o passo não foi legal. E ela invadiu, tentando realizar o levantamento. 5x3, Soninha. Que pancada da Soninha, mas a bola pra fora não bate em ninguém. Encoça no placar o bolero Zurich. Aí a Beniche Roberts. Não vinha sendo titular do time, não. 28 anos, 1,88m, sacando em cima da Arlene. Levantamento pra Soninha, uma meia batida ali, por cima do bloqueio. Finalmente o time do Osasco sai do quinto ponto, né? Consegue o sexto ponto nesse primeiro set. Característica da Carol Gattaz. Sempre o saque curtinho. Olha o bloqueio. Bloqueio duplo, conquistando o sétimo ponto. 7x4 para o Osasco. Outra vez a Carol Gattaz. Esse saque sem peso, saque curtinho, mas aí a bola chega na mão da levantadora. Na sua opinião, Fernandão, a Carol Gattaz deveria forçar mais um pouquinho o saque? Esse é um saque técnico, normalmente ela saca ali, pra que quem está na recepção não participe do ataque. Então, enfim, obviamente o técnico também está sinalizando aonde que ela deve sacar. Carol levantou pra Soninha, bloqueio duplo, chegou em cima. Carol, Valesquinha, levantou, Soninha. Deu defesa da Volticova, lá no fundo da quadra. Logan Tom atacando, na diagonal. Arlene, de manchete, levantou pra Bia. Defesa da Volticova. Olha o levantamento pra Iagodina. Bora. Bola fora, não bateu em ninguém não, hein? É ponto do Volero Zürich. Ou não? Me deu a impressão de desvio ali, né? Vamos ver o que a arbitragem marcou. É, marcou desvio mesmo. Ponto do Volero Zürich encostando no placar. 7 a 6 para o Osasco. Sacando aí a Iagodina. Em cima da Soninha. Olha a chutadinha no meio pra Valesquinha. Mas a bola amortecida no bloqueio. Vem contra-ataque, o ponto de empate do Volero Zürich. Chegou a abrir 4 a 0 de vantagem, né? O time brasileiro, agora 7 a 7. 4 a 0, 5 a 1. Mas agora o time da casa, a gente não pode nem falar conta com o apoio da torcida. Que a torcida é tão fria. Ela tá aí pra realmente assistir um belo jogo de voleibol. E participa muito pouco. É, e agora ponto do Osasco. Oitavo ponto. Parada técnica obrigatória desse primeiro set. E na verdade, Fernandão. A gente não pode nem dizer que a torcida não tem a razão. Porque não tem nenhuma jogadora suíça da casa. Jogando no time titular. Dessa equipe do Volero Zürich. Então fica difícil pra torcida também apoiar, né? É uma seleção de estrangeiros. E olha, a partir do dia 3, no Zona de Impacto, você vai acompanhar um reality show bem radical. Skate, surf e muita música na Barca do Binho. É, estreia na próxima terça, 6h30 da tarde, no Sport TV 2. A gente tá vendo o Paulo Cuco aí conversando com as meninas, com as jogadoras. Caiu muito de produção. E aquela história que o Fernandão falava, né? Vamos ver o emocional, né? A parte psicológica até das meninas que ontem tiveram a chance até de fechar por 3x7 a 1 a partida. Mas acabaram perdendo o jogo por 3x7 a 2. Uma partida memorável. Partida fantástica. E claro que existe um desgaste, né? É, e vamos ver também hoje a atuação da Mari, que ontem trabalhou muito bem. Eu acho que foi a melhor partida dela. Na terça-feira ela jogou, enfim, de forma regular. Mas ontem foi uma partida muito boa. Atacando em velocidade, principalmente na entrada de rede. E vamos ver hoje, né? Torcendo aí pra que a Mari volte à sua forma. Ela que é uma jogadora excepcional. Principalmente no fundamento ataque. Ponto de empate do Valero Zurich com a Luganton. Mais uma vez, a Americana. Soltando o braço e cravando. Canal faz o levantamento pra Bia. Do meio da linha dos 3. Não deu defesa. A Artamonova se atrapalhou com a Iagodina. Eu tenho a impressão que o problema da Artamonova é na hora de atacar, né? Por isso é que ela está fazendo fundo de quadra. Porque é uma atacante muito forte. É uma jogadora muito forte. E gosta de jogar bola de velocidade, né? Bola alta na ponta, na rede. Arlene tentando defender, não conseguiu. Eu tenho a impressão que é por isso que a Artamonova está aí como o líbero da equipe. Saque da Cris Manovic. Bola pra fora, não bateu em ninguém, hein? O atro de baixo deu o desvio, hein? Deu o desvio, fiscal. É, deu o desvio. E realmente a bola desviou. É ponto do Osasco. 10 para o Osasco, 9 para o Valero Zurich. Primeiro 7 pra você. É mal, faz o levantamento pra Luganton. Deu defesa da Valesquinha. Valesquinha no fundo da quadra, uma jogadora muito importante. Bola espetada na rede. É ponto do Osasco. É boa bola da Carol, da levantadora. A Robin levantou direto, né? Para a Carol. E ela malandramente empurrou a Babbage, mais um pontinho. Saque da Valesquinha. Gente, a rede mais uma vez. É mal, bola de velocidade pelo meio. Tentou a defesa a Soninha. Não conseguiu. Ponto do Valero Zurich. O ataque de meio foi da Beniche Roberts, que você vê aí. Número 14, americana. Que tem 1,88. Saque errado da Luganton. 12 a 10 para a equipe brasileira. É mal. Levantamento. Queria saber qual é a língua oficial desse time do Valero Zurich, viu? Olha aí, mergulhando. A jogadora número 2 é mal. E aí o ataque, a bola na diagonal. Bola dentro é ponto do time suíço. Carol levantou para a Bia. É, a bola bateu no bloqueio, acabou ficando na quadra suíça. Ponto do Osasco. 13 a 11 para o Osasco. Todo mundo deve ficar admirado com a Bia, né? 1,79. Não é alta, mas ela vira quase todas as bolas. Tem um aproveitamento muito bom de ataque. Passe ruim. Mesmo assim, a bola no chão. É, outra excepcional jogadora é a Logan, então, dos Estados Unidos. Uma jogadora também da seleção americana. Jogou várias vezes aqui no Brasil. E salta muito bem. Olha só, ela tem uma técnica apurada. Uma jogadora considerada também uma das melhores atacantes do mundo. Soninha, largadinha por cima do bloqueio. A cobertura da E-Mall estava ali. Logan Tom jogou por cima do bloqueio. Vem a Bia, levantou para a Soninha. Bloqueio, triplo, marcando a Soninha. Ponto do goleiro Zurique. Chegando ao ponto de empate nesse primeiro set, 13 a 13. Saque da Vinicius Roberts, Carol. É, o bloqueio chegou. E aí, o ataque errado da Yagodina, hein? Lá na entrada de rede, acabou jogando para fora. Melhor assim, sorte do Osasco, que desperdiçou o contra-ataque. O bolero Zurique. 14 a 13 para o Osasco. Saque curtinho, mais uma vez, da Carol Gattaz. Bola da Yagodina, bate no bloqueio, vai para fora. Em relação ao saque, você vê que ela só saca na central, né, do time adversário. E praticamente ela não consegue passar e ir para o ataque. Então fica somente com duas opções, entrar e sair de rede. Sacando aí a Yagodina. Bom saque, mas a bola chegou na mão da Carol. Foi boa recepção também. Aí a Soninha explorando o bloqueio para conseguir o décimo quinto ponto. 15 a 14, jogo equilibrado no primeiro set. Lembrando que o Osasco abriu 4 a 0 de vantagem no início do jogo. Depois deixou o time do bolero Zurique reagir. Percepção ruim, hein, de toque. Voltkova batendo, Bia, grande defesa. Levantamento da Mari para a Soninha. Deu tudo certo agora para o Osasco, hein. E saindo o décimo sexto ponto, 16 a 14 para a equipe brasileira. E olha, a Copa do Mundo já começou no Sport TV. Para começar o ano de 2006, muito bem, ano de Copa do Mundo. O Missão Alemã Especial recebe os cinco técnicos brasileiros que vão estar na Copa, hein. Parreira, Zico, o Luiz Felipe Scolari, o Alexandre Guimarães e também o Marcos Paquetá juntos. Conversando sobre Copa do Mundo, sobre as suas seleções que eles vão dirigir na Copa. Nesse domingo, Missão Alemã Especial a partir das seis da tarde, horário de Brasília. Imperdível. Bom, Fernandão, Paulo Coco está conversando com as meninas e elas têm que encontrar motivação. Não sei de onde, mas tem que encontrar motivação, né. É, a motivação é sempre importante, né. Talvez seja, no caso, o fundamento mais importante para qualquer esporte. Agora, é complicado porque é o quarto jogo, em três dias, as garotas estão muito cansadas. Ontem, elas tiveram um jogo aí muito apertado, perderam por três a dois. Mas eu acho que tiveram início, pelo menos aí, dezesseis a quatorze. Estão na frente, estão há bastante tempo. Abriram quatro a zero, cinco e um. Estão conseguindo manter uma certa dianteira. Agora, eu acho também que a equipe está cansada. Isso é normal. Mas eu acredito também que o Valério Juric também não esteja também na sua plenitude da forma. Então, é um jogo com pouco volume de jogo até o momento. Você vê que as atacantes estão superando com uma certa facilidade o bloqueio e a defesa adversária. E vamos torcer aí para que o Brasil venza por três a zero. Eu acho que se o Valério Juric vencer um sete, dois setes, o Brasil sai de uma certa desvantagem. Principalmente pelo desgaste que está tendo. É, a Arlene agora tentou defender, não conseguiu. Bola bateu nela e foi para fora. Dezessete a quinze, Osasco. Primeiro sete. Sacando a Voltcova. Sacando o viagem. Forçando o saque. Soninha foi buscar a Valesquinha. Toquezinho por cima do bloqueio. Contra-ataque é do time suíço. Lovanton. Que bola, hein? Que bola sensacional da americana. É a primeira vez que ela faz isso, né? Ela salta. O correspondente fica atrás do bloqueio. E quem está no fundo, na posição seis, tem que cobrir um pouco o bloqueio. Então, quer dizer, está dando um vacilo muito grande agora o sistema defensivo do final. E agora deu sorte a Bia. Porque a bola tocou com força na fita da rede. Poderia ter saído, mas não. Foi no meio da quadra. Foi no chão. Ponto do Osasco. Dezoito a dezesseis. É, agora a bola bateu no bloqueio. Acabou ficando. O ataque da Cris Manovic, que é uma jogadora da Sérvia em Montenegro. Própria Cris Manovic sacando. Bola tocou na rede. Vem a Valesquinha. Bate no bloqueio. Vai para fora. Ponto brasileiro. Ponto do Osasco. Estamos chegando já ao momento de definição, hein? Desse primeiro set. Dezenove a dezessete para o time brasileiro. Saque da Valesquinha. Sempre rente a rede. Sempre um bom saque. Olha aí, ó. Ponto da Valesquinha no saque. É importante forçar o saque. Concentrada. As garotas estão concentradas no saque. O bom é esse saque com velocidade, rente a rede, que ela dá uma descaída. Você vê que agora o Brasil abre três pontos importantes. Parece técnico americano aí. Até o técnico não é da casa. É americano. E o auxílio técnico dele é um russo. Realmente é uma salada de frutas. É. Time com muitos estrangeiros, né? Já o time... Eu tenho a impressão que o Osasco é o único que não tem estrangeira no seu elenco. Todos os outros times, inclusive o Dinamo de Moscou também, né? Que é um time que tinha... Tem praticamente todas as jogadoras russas, mas tem uma turca também no Dinamo de Moscou. No Osasco não, são todas brasileiras. Você vê a Voltkova, 26 anos, 1,80m. Saque em cima da Artamonova. Três pontos é a vantagem brasileira nesse momento. 20 a 17. Vem o levantamento pra Mari. Bola bate no bloqueio, caiu do lado suíço. É ponto do Osasco. 21 a 17. Olha a repetição. Bate no bloqueio. Aí a Roberts tentou chegar, mas não conseguiu. E o técnico já fez de tudo, né? Agora... Ele vai parar o jogo de novo. Vai pedir tempo, mais uma vez. Pra conversar. O que ele já tinha conversado não adiantou nada, né, Fernandão? É, a bola foi pra... Logo, Antón. Ela não conseguiu rodar. E no contra-ataque, a Mary tá na entrada de rede. Tá muito bem. É uma jogadora que trabalha com muita inteligência o ataque. E eu tô achando, desde o primeiro jogo, aí na Suíça, pra esse jogo que nós estamos vendo agora, eu tô achando, Lucas, que o braço dela tá mais rápido, hein? Tá mais solto. Isso é bom, porque ela vai, quem sabe, aí em janeiro, fevereiro, realmente entrar na sua forma. Com certeza, o Osasco precisa muito da Mary. Eu diria, diria que a seleção brasileira, né, precisa muito da Mary. Aí a Logan, Tom. O saque foi em cima dela, hein? Ela mesma atacando, pancada na diagonal, virando, bola no chão, ponto do Volero Zurich. 21 a 18. Na sequência dessa partida, você vai acompanhar também a decisão desse torneio internacional da Basileia, o Racing Clube de Canis, equipe que até agora não perdeu nenhum set no torneio. O Racing Clube de Canis enfrentando o Dínamo de Moscou. Justamente os dois vencedores das semifinais que vão se enfrentar na decisão e você vai acompanhar ao vivo na sequência aqui no Sport TV. É, deve ser um jogão, porque o Racing não perdeu um único sede até o momento, Lucas. Saque da Carol, 22 a 18. Vem a Emol, faz o levantamento. E a Godina, lá pela entrada de rede, acertando a bola do corredor. 22 a 19. Virou bem o braço, fugiu ali da diagonal. Bateu na paralela. Saque da Emol, lá no fundo da quadra. Carol levantou. Bola pra Mari. Ponto do Osasco. É, parece que tocou no bloqueio. Cada vez mais perto da vitória do primeiro set o Osasco, hein? 23 a 19. Mari também tem um ótimo aproveitamento de saque. A Godina, Soninha defendeu. Bola voltou pro voleiro Jurek. Contra-ataque. Deu defesa mais uma vez. Defesa da Mari. Olha a Soninha. Que pancada da Soninha. Bola voltou. Belíssimo rally. Torcida aplaudiu. Carol pra Bia. Bateu pra fora a Bia. Que grande chance perto da equipe brasileira. Verdade. Vemos por três vezes o ponto na mão. Não aproveitamos de contra-ataque. E agora, olha só. Bloqueio simples, né? O duplo chegou totalmente quebrado. E a Biazinha cortou pra fora. 23 a 20. Soninha. Bola ficou ali no bloqueio. 24 a 27 points pro Osasco. Vai mandar aquele saque curtinho de novo a Carol Gattas. Olha aí o passe ruim. É caprichar pra fechar o primeiro set. Bia. A Artamonova consegue uma grande defesa. Outra vez a Carol. Bola de segurança pra Bia na diagonal. Defesa da Iagodina. Essa bola não volta mais. Fecha o primeiro set. O Osasco 25 a 20. Pra cima do goleiro Zürich. Mas vamos pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais pra você. Sport TV, o canal campeão. O tempo todo com você. Palavra por palavra. O é o começo. O sonho. O futuro. O que deve. Você ligado no Sport TV, direto da Basileia na Suíça, acompanhando ao vivo as emoções do torneio internacional da Basileia. Essa é a disputa de terceiro lugar que estamos acompanhando. E o Osasco venceu, Fernandão. Primeiro set, 25 a 20. Olha, foi um bom jogo. Cheio da atuação da equipe paulista, né? Da equipe de Osasco. Quer dizer, não fez um primeiro set brilhante, mas o suficiente pra vencer bem. Sobrando por 25 a 20. Eu acho que a equipe também do Valério Zurique não atua bem, muitos erros. jogando muito, muito em função da americana Logan Tom. Se ela tá bem, o time tá bem. Se ela tá mal, o time dá uma caída. E a Tamanova, que seria a grande atacante do time, vocês estão vendo aí no vídeo, ela tá jogando como líbero. Me parece, Lucas, que ela tá machucada, voltando aí de contusão. Então, tá sendo aproveitado como líbero. Mas eu acredito piamente que isso é uma vitória brasileira, inclusive por 3 a 0. Acho que se o Brasil continuar imprimindo esse ritmo, vai levar. E o destaque da partida fica para o saque. Eu acho que o Brasil destacou muito bem, né, e também destaque aí para a Mari. A Mari muito bem na entrada de rede. E olha, nesta semana o Sport TV está exibindo os 5 títulos mundiais do futebol brasileiro, hein. Já tivemos o filme da Copa de 58, 62, 70. Hoje, 9 da noite, o horário de Brasília no Sport TV. Você vai acompanhar o filme da Copa de 1994 nos Estados Unidos, o tetracampeonato. E amanhã, chama atenção, amanhã, 9 da noite, teremos o filme da Copa do Mundo de 2002. Pela primeira vez, você vai ver o filme oficial da Copa do Mundo de 2002, com o pentacampeonato no Brasil. Vale a pena ficar ligado sempre às 9 da noite, horário de Brasília, no Sport TV. Os 5 títulos mundiais do futebol brasileiro. Caral 28 anos, 1,82m, vai sacar para o início do segundo set. Percepção chegou na mão da Robin Emal. E aí a Yagodina atacando no corredor, primeiro ponto do bolero Zurich. 1 a 0 nesse segundo set. Vai forçar no saque aí a Yagodina. Forçou, a bola chegou para a Carol. Olha como a Carol consertou essa bola apenas com uma das mãos. Muita categoria ainda. Incrível. Muita categoria, foi um tempo atrás, né? A bola passou, a Carol Gattaz foi num tempo atrás e ela com muita categoria colocou na mão. Saque da Mari, bom saque. Olha a recepção, chegando para a Emal. Voltkova atacando muito bem pela saída de rede. A Russa, Voltkova. Falar em Russa, né? Nós vamos ver várias delas na decisão, atuando pelo Dinamo de Moscou. Inclusive a gigante Gamova, que é uma jogadora que desequilibra, né? Tem 2 metros e 2 e atua muito bem. Uma fortíssima atacante, que ontem deu muito trabalho para o Osasco. Foi o grande, eu diria Lucas, o grande diferencial, né? Com ela bem, a equipe do Dinamo jogou bem e venceu, por causa dela. Sacando a Carol Gattaz. Segundo set para você, turnê internacional da Basileia ao vivo do Sport TV. Logan Tom, que pancada, hein? Bloqueio duplo montado em cima, fechando o corredor. Ela bateu na diagonal. E bateu muito bem. Tentou a defesa a Carol Gattaz, não conseguiu. Olha aí, erro de recepção. Mesmo assim a bola voltou para a quadra suíça. E aí, mais um ponto do goleiro, Zurich, 4 a 2. Saque da Volticova. Carol faz o levantamento para a Soninha. Bloqueio duplo em cima. A Soninha virou o braço ali, tirou do bloqueio na hora certinha. É, com a Soninha, tudo ou nada, né? Você vê que ela tem um braço muito quente. Não é uma jogadora com uma boa impulsão. Mas trabalha bem. Se o bloqueio não estiver fechadinho, toca no bloqueio e o Brasil consegue o ponto. Saque da Via. Tentativa ali de ataque pelo meio do time suíço. Contra-ataque. Sorinha bateu. Artamonoba defendeu. Mal e mal para a Logan Tom. Linda a defesa, mas aí a Mari mergulhou. A bola não subiu como deveria. Mas valeu o esforço, né? Do time brasileiro. E a facilidade com que essa americana ataca também é impressionante. Olha só, ela vai por cima do bloque. Ela tem uma belíssima impulsão. E sacou uma belíssima impulsão. E sacou bem também a Logan Tom, hein? Arlene faz o levantamento para a Soninha. Deu defesa. Volticova levantou. Artamonoba jogou de graça. Arlene tentando caprichar no passe para a cara. O Bia veio de trás. Grande defesa da Logan Tom. E a Godina pela entrada de rede. Bola dentro. Bola boa. Ponto do Bolero Zurich. Aproveitando os contra-ataques, né, Fernandão? É verdade. Também o sistema defensivo, né? Defendendo boas bolas. Você vê que a Bia apareceu muito bem agora do fundo. A quadra atacou. A Logan Tom defendeu. E elas estão conseguindo pontuar principalmente da entrada de rede. No contra-ataque. Esse saque da Logan Tom aí tem que quebrar essa sequência, hein? Senão o Bolero Zurich vai abrindo o placar. Olha aí. Bola bateu no bloqueio, mas foi para fora. Ponto do Bolero Zurich. Passa do Brasil. Passa do Osasco está quebrado, hein? Por causa do bom saque da Logan Tom. Agora foi para fora. Melhor assim. Secou ela, Lucas. É. Porque ela é muito perigosa realmente no saque a Logan Tom. Sacando a Soninha. Sacou a viagem. É mal, faz o levantamento. E a Godina bloqueia o duplo mais uma vez. O time do Osasco não dá sorte. A bola bate no bloqueio e acaba saindo. É, mas o Osasco não está bloqueando bem, né? Você pode notar o número de pontos que nós conseguimos amortecer ou mesmo pontuar. Número muito pequeno. Quer dizer, a equipe tem que trabalhar melhor no bloqueio. Na sequência dessa partida você vai acompanhar a decisão. A final do torneio internacional da Basileia na Suíça. A primeira partida entre o Racing Clube de Canes. da Alemanha. E olha, logo mais o Esporte Vênios. Você vai ter as informações do esporte do Brasil e no mundo. Algumas transferências acontecendo. Tivemos aí já a confirmação do Fábio Baiano que está indo para o Vasco na temporada 2006. voltando para o futebol do Rio de Janeiro que ele jogou no Flamengo. Fabinho, ex-Corinthians, está indo para o Santos. Tudo isso você vai ficar ligado no Esporte Vênios e vai ver logo mais. 8 a 4. Deu defesa da Arlene. Soninha foi buscar. Levantou para a Mari. Uma meia batida lá no fundo. É mal para a Logan Tom. E agora o Arthur pegou um toque na rede. E vai ter substituição no time do Osasco. Mari está saindo para a entrada da Mariana com a número 3. Sai uma Mariana e entra outra, na verdade, né? Mariana, 19 anos, 1,82m. Ponto do Osasco agora. Se bem que justiça seja feita a Mari e a Mariana com o E no final. É mal, faz o levantamento. Logan Tom, que pancada. Décimo ponto, abrindo cinco pontos de vantagem. O Valero Zurich. Nesse segundo set. Levantamento, Bia atacando. Logan Tom tentou a defesa, mas não conseguiu. Ponto do Osasco. Saque da Carol. Levantamento da Robin é mal. Logan Tom, todas para ela. Ela tocou por cima do bloqueio. Deu defesa. Olha o toquezinho da Valeskin, hein? É mal. Levantou para a Logan Tom. Forçou demais com ela. Não deu certo. Carol faz o levantamento. É para a Bia. Ficou no bloqueio, hein? Uma pena. É, o Brasil trabalhando muito pouco. O meio de rede, né? Tanto a Valeskinha quanto a Carol Gattaz estão fora da partida. Eu acho que vale a pena mexer um pouquinho mais as duas centrais brasileiras. É, o Paulo Kouko tem a Lígia no banco de reservas. Tem a Luciana também. Vem o levantamento. Bola de graça voltando para a quadra do Bolero. Zuri que vem. Levantamento na saída de rede. Bloqueio chegando, mas... O bloqueio do Osasco é sempre assim. Bola bate no bloqueio e vai para fora. É, as mãos, né? Estão mal posicionadas. Dessa maneira, os atacantes utilizam a mão para conseguir o ponto. Logo mais tem o desafio internacional de tênis de Punta de Leste, hein? Você vai acompanhar as semifinais a partir das nove e meia da noite no Sport TV 2. Mariano Zabaleta enfrentando o Nicolás Massu na primeira semifinal. E na segunda semifinal, Davina Albandian enfrentando o Fernando Merigene. Você acompanhando ao vivo a partir das nove e meia da noite no Sport TV 2. O desafio internacional de tênis de Punta de Leste. Diferença é grande. De seis pontos, doze a seis para a equipe do Valero Zurich. O levantamento da Carol foi ruim porque a bola foi prensada para ela. Olha aí, agora funcionou o bloqueio. Finalmente. Agora o nosso passo caiu muito, 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 né? Você vê que a Carol poucas vezes recebeu a bola na mão. Está tendo que correr. Quer dizer, isso facilita muito o contra-ataque da equipe adversária. Sacando a Mariana, jogadora de 19 anos. Sacou bem. Olha a bola de Jack da Soninha. Ponto do Osasco. Ponto do Osasco. Olha aí a Mariana. A idade e altura da jovem Mariana. Revelação aí da equipe do Osasco. Sacou bem de novo. Bola bateu no bloqueio. Voltou para a quadra suíça. Vem levantamento para a Luganton. Bloqueio triplo em cima. Bola voltou. O Carol tentou defender. Voltou essa bola. Olha a bola de Jack. No fundo da quadra. Bola boa. Bola dentro. O Osasco vai encostando no placar, hein? Olha aí a diferença. Caiu de seis para três pontos. E agora é o Jerry Easts, o americano, quem para o jogo. É importante o saque, né? Da Mariana. Da Mariana, né? Que entrou muito bem. Sacando bem. Ela que tem um metro oitenta e dois. Dezenove anos. Mas saca em velocidade. Ali perto, ali da borda superior da rede. E agora o voleiro está com dificuldades. Em passar esse saque. Então vamos torcer para que ela continue nesse ritmo. E a equipe reaja, né? A diferença agora diminuiu bastante. Nesse domingo, a partir das seis da tarde, você vai ver os cinco técnicos brasileiros que vão estar na Copa do Mundo juntos, hein? Conversando. Parreira, Zico, Felipão, Alexandre Guimarães e o Marcos Paquetá também. Domingo, Missão Alemanha Especial, seis da tarde, no Sport TV. Agora, desviou no bloqueio. Ficou alta demais essa bola. Vale Esquenta tentou buscar, não conseguiu. Saque da Voltikova. Carol levantou para a Bia. Que bola veloz, hein? Bola de velocidade. A Carol imprimindo um ótimo ritmo com a Bia. E ela atacando no corredor. Está aí a repetição. Tem que ser rápido sim para o bloqueio chegar atrasado. Saque da Carol Gattaz. Saque curtinho. Agora foi um curtinho, bom curtinho. Saque da Carol Gattaz. Só que a Logan Tom deu sorte que a bola tocou no bloqueio e ficou curta demais. Soninha foi. A Carol Gattaz também. Nenhuma das duas conseguiu chegar na bola. 14 a 10. Carol levantou. Soninha. Pancada da Soninha. 14 a 11. Bola chegou na mão da levantadora. Linda defesa da Arlene. Olha a Soninha. Pela entrada de rede. Empurrou a Tamonova. Chegou o Logan Tom. Bateu. Arlene defendeu de novo. Vem Carol para a Bia. A bola não passou. É pecado. É pecado de bola. Quer dizer. Ela se lamenta, né? Depois de uma linda defesa da Arlene. Na diagonal. O Osasco deu uma vacilada. Porque a gente, como estamos atrás. Olha só o placar. Nós temos de faturar no contra-ataque. Então, ficar de olho vivo no contra-ataque. Pancada no saque da Logan Tom. Largadinha da Valesquinha. Não deu certo. A Tamonova levantou para a Iagodina. Bloqueio da Valesquinha. Simples funcionando, hein? Iagodina agora bateu sem bloqueio. É o bloqueio abriu. Iagodina entrou quente. 16 a 11. Um placar totalmente favorável à equipe da casa. E não há dúvida que o Osasco caiu muito. Principalmente na recepção de saque. É, o primeiro set foi 25 a 20 para a equipe brasileira. Agora 16 a 11 para o Volero Zurich. Olha aí o ataque da Iagodina. Sem bloqueio. Lá no fundo da quadra. Logo depois dessa partida, não antes das 5 da tarde, né? É o horário de Brasília. Nós teremos a decisão desse torneio internacional da Basileia. O Racing Clube de Cannes, da França. Enfrentando o Dynamo de Moscou. Duas grandes equipes europeias se enfrentando nessa decisão do torneio internacional da Basileia. É, Arlene, 36 anos e a mais experiente do grupo, Arlene. O Paulo Coco dando bronca, tentando explicar o que está acontecendo. Mas a equipe vai perdendo por 5 pontos. É, nós temos a Arlene, 36 anos e a Bia, né? A Ana Beatriz, 34 anos e as duas em plena forma. As duas titulares absolutas da equipe do Osasco. Que é um dos grandes favoritos, sem dúvida, para conquistar a Superliga Feminina. Arlene, olha a Carol fazendo o levantamento. Soninha. Loganton, levantou de manchete para trás. Iagodina também está dando tudo certo, hein? Tonto da bola dessa Iagodina cai. Está caindo tudo. E ela contra o Brasil, na primeira partida, contra o Osasco, não jogou muito bem. E hoje ela atua bem, atacando de maneira eficiente. Principalmente lá no ângulo final da quadra. E agora, alterações. A Carol saindo e a Bia também. Faz a inversão do 5 e 1. Ou seja, joga a Fabiana aberta, que é a levantadora reserva lá para o fundo da quadra. Provavelmente o Paulo Coco entrou com a Luciana na rede. Para formar a rede da equipe do Osasco. Exatamente. A Luciana batendo lá no fundo da quadra. Bola boa. Portanto, Luciana com a número 11. Mariana com a número 3. As duas estão na rede, formando a rede com a Valesquinha. E a Fabiana aberta, passa a ser a levantadora da equipe do Osasco. Bola voltou. Fabiana aberta, levantou. Bola para a Soninha. Variando um pouquinho mais, hein, Fernandão? Gostei agora da Fabiana, que chamou a Soninha lá do meio e do fundo. É verdade, é verdade. Aquele negócio está muito marcado. Agora o Paulo Coco deu uma mexida. Quer dizer, as jogadoras entraram aí com motivação. Vamos ver se está para reagir. Oi! A bola passou. E a Godina explodiu no bloqueio. Vai para fora. Faltando um pouquinho de sorte também para a equipe brasileira. É um pouquinho de agressividade também no bloqueio, né? Você vê que o nosso bloqueio está posicionado. Bate e vai para fora. Bate e vai para fora. Então o posicionamento de mão aí é muito importante. Fabiana aberta, passe não saiu legal para ela. Estava muito marcada ali a Mariana. Olha o bloqueio. Valesquinha, bloqueio simples da Valesquinha. Em cima da Robson, né? Que é bem alta, 1,88m. E ela conseguiu no simples, olha lá. Colou certinho no simples. Ótimo bloqueio. Osasco ainda acreditando nesse set, hein? Deu defesa a Soninha. Fabiana aberta, levantou para a Soninha de novo. Pancada, Logan Tom defende. Bola vem para a Soninha. Vem o levantamento da Fabiana aberta. Mariana, cravando essa bola, botando no chão. Salta bem a Mariana, né? 1,82m. Vê que ela é novinha, mas entra com muita personalidade. Soltando o braço. É, batendo na diagonal ali a Mariana. E a Godina. Deu defesa da Valesquinha. Olha aí, é ponto do Osasco. Novamente. Mariana, só. Bola sobrou ali, uma bola meio esquisita. Depois uma defesa. Novinha, novinha. Dezenove anos, o jogo está praticamente igual. Dois pontos atrás só. Verdade. Ela foi esperta porque ela viu a Voltkova, número 3, que botou as mãos ali na bola. E ela só empurrou a bola para tocar na mão da Rússia e ir para fora. Na verdade, ela também não tinha muita alternativa, né? Ela estava em meia de lado. Ela empurrou a bola para o outro lado. Claro que a Rússia estava fazendo um movimento de bloqueio. Demos aí um pouquinho de sorte. E o jogo está bom. E olha, a partir do próximo dia 3 de janeiro, no Zona de Impacto, você vai acompanhar um reality show bem radicado, bem animado, com certeza. Skate, surf, muita música na Barca do Binho. Estreia na próxima terça, às 6h30 da tarde, no Sport TV 2. É mal levantou para a Logan Tonk, pancada. Deu defesa da Fabiana aberto. É aí o árbitro de cima deu dois toques da Carol Gattaz, né? Aí ela reclama que ela atacou e aconteceu o bloqueio. Reclama muito, mas não adiantou não. Ponto do boleto, o Zürich. Agora o ataque para fora da Mariana. Acabou jogando para fora. Mais um ponto do boleto, o Zürich. E com isso, Paulo Coco vai parar o jogo. É, estava esboçando uma reação o Osasco, mas parou nos 16 pontos. É, estava 18 a 16. Dois erros da equipe brasileira. E agora 20 a 16. Quer dizer, é uma situação não é muito tranquila, mas podemos ainda reagir. O time do Osasco foi o campeão desse torneio no ano passado. Mas no ano passado era um regulamento diferente. Eram apenas quatro equipes. Agora são seis equipes que disputaram o torneio internacional da Basileia. Está aí a Luciana, 25 anos, 1,90m, né? A Luciana, número 11, que ela vem entrando devagarzinho, ela vem entrando nesse time do Osasco. Agora é importante a equipe de Osasco participar desse torneio, né? São equipes de alto nível. Elas estão jogando a Superliga. E a Superliga, tirando a equipe do Bernardino, Rio de Janeiro e Macaé, são as principais equipes, um nível muito baixo. Então, jogando nesse nível, certamente, elas ganham também experiência internacional. E agora vai voltar, a Carol volta para o fundo da quadra. Carol no lugar da Luciana. E a Fabiana aberta saindo para entrar a Bia. É, e a Mariana continuou, né? A Mari saiu, a Mariana continuou no time titular. 20 a 17, largadinha, bloqueio, chegou. É, ponto do Osasco. 20 a 18. Não tem nada definido esse segundo set, não, hein? Muita coisa ainda pode acontecer. Saque da Carol. Recepção ruim da Logan Tom. É mal, foi buscar. E a Godina, afastada na rede, ela bateu. A Rene defendeu. Mariana, que pancada. Artamonova conseguiu a defesa. E a Godina, bloqueio do Brasil de novo. Bloqueio funcionando, hein? É o segundo ponto consecutivo no bloqueio. Olha só, mais um pontinho só. O nosso saque também entrando. Carolina sacando muito bem. A levantadora Carolina no saque. É, agora sacou no meio da rede a Carol. Mas, de qualquer maneira, valeu pela sequência que ela imprimiu aí. 21 a 19. Tem que acreditar ainda o Osasco. Saque daí. A Godina forçou no saque. Olha que bola difícil. A Arlene devolveu de graça. Robin Amol faz o levantamento. Logan Tom no corredor. Agora ficou complicado, hein? 22 a 19. Essa bola rapidinha para a Longo, então, realmente, ela é incrível, né? Ela trabalha muito bem em diagonal, trabalha corredor. Bloqueio duplo chegando no quebrado. Normalmente, ela pontua. Agora, a Godina sacou direto para fora. A bola foi fora, realmente. Chega ao vigésimo ponto, a equipe do Osasco. 22 a 20. Recepção foi de toque. Logan Tom. Bola bateu no bloqueio. Veio a Mariana. Levantamento da Carol. Soninha na pancada. Vem a Carol de novo. Para Soninha de novo. A Tamonova conseguiu a defesa. Logan Tom na entrada de rede. E aí é ponto do Valero Júri. Aproveitando mais um contra-ataque. É, por duas vezes a Soninha atacou, aconteceu a defesa. E agora a Logan Tom ataca uma única vez e consegue o ponto. Quer dizer, cada vez mais difícil, né? A vitória brasileira nesse set. Carol faz o levantamento. Soninha. Olha o bloqueio chegando. Bia. Bateu por cima do bloqueio. Faz o levantamento. Logan Tom. Arlene consegue a defesa lá no fundo da quadra. Carol para Bia. Bola passou. É ponto do Osasco. Ponto importante porque ainda acredita a equipe do Osasco nesse segundo set. Estamos do ponto agora, né? Então é importante agora um saque. Eu acho que a Carol está no saque. Ela saca rente à rede. Vamos torcer para que ela obtenha sucesso. O saque da Carol Gatá geralmente é curtinho. Quando entra uma bola bem curtinha pode complicar a recepção. Vamos ver. É, agora tocou na fita da rede. Acabou saindo. Uma pena, hein? Set point para o Valero Zurique. Soninha. Carol faz o levantamento para a Bia. Tacou na diagonal. Final 24 a 22. Lembrando que ontem contra o Dinamo de Moscou. Dinamo chegou a ter 24 a 22. Depois a equipe brasileira virou 25 a 24. Mas o Dinamo fechou 27 a 25 no terceiro set. Olha aí. Bola bate no bloqueio. Vai para fora. Fecha o segundo set. O Valero Zurique fazendo 25 a 22. Um 7 a 1 no jogo. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Sport TV, o canal campeão. Estamos de volta ao vivo direto da Baselian na Suíça. Um 7 a 1 no jogo. Osasco venceu o primeiro 25 a 20. Mas o Valero Zurique venceu o segundo 25 a 22. Essa a gente não esperava, né, Fernando? Essa queda de produção da equipe brasileira. É, principalmente até o 16 ponto, a equipe brasileira passou muito mal, né? Então, quer dizer, facilitou muito a vida do bloqueio adversário e também muitos contra-ataques que acabaram dando ponto para o Valero Zurique. Finalzinho a gente deu uma apertada, mas enfim, já era tarde. A Mari também foi substituída, não vinha muito bem. Entrou a jovem Mariana e sacou bem a jogadora do futuro, apesar de ser muito nova. Um a 1, nós temos de apostar aí na habilidade, na técnica, principalmente na velocidade do time brasileiro. Eu acho que a nossa levantadora, a Carol, a Carolina, poderia trabalhar um pouquinho mais pelo meio. Tempo cabeça, tempo atrás, machina, para mexer um pouco mais o bloqueio do Valero Zurique. Lembrando que esse é o sexto set que a equipe do Osasco perde no torneio. O Osasco que, na primeira fase da competição, derrotou o Vicenza da Itália por 3 sets a 1. Depois, outra vitória em cima do Valero Zurique, essa mesma equipe, por 3 sets a 1. E depois acabou perdendo para o Dinamo de Moscou na semifinal, por 3 sets a 2. O Valero Zurique, na semifinal, perdeu para o Racing Clube de Cannes, na França, por 3 a 0. E aí a Mari permanece no banco e a Mariana continua na quadra. Bom, vai começar o terceiro set da partida, um 7 a 1 no jogo. Carol tentando passar uma força ali, um incentivo, né, para as suas companheiras. Logo na sequência desse jogo, nós teremos a decisão do torneio internacional da Basileia. O Racing Clube de Cannes contra o Dinamo de Moscou. Vai ser um grande jogo, hein? Duas grandes equipes do vôleibol mundial, do vôleibol europeu, se enfrentando nessa decisão e você acompanhando ao vivo. E pancada da Soninha. Primeiro ponto da equipe brasileira nesse terceiro set, 1 a 0, com o ataque da Soninha no corredor. Saque da Carol, bom saque da Carol, o passo saiu completamente quebrado, o bloqueio duplo chegou, Bia foi bloqueada. Olha a Carol levantando para a Soninha, segundo ponto desse terceiro set, o segundo ponto da Soninha. É, começa bem, principalmente a Soninha na entrada de rede. Agora também um detalhe, a Artama Nova, jogando como Líbero, jogando bem, passando bem. O set anterior conseguiu boas defesas. Então é uma jogadora que pode jogar bem no fundo da quadra, como também está provando agora aí, na rede e fundo de quadra. Bia, olha o bloqueio simples, pulou no tempo certinho agora a Eric Sladeana, hein? Jogadora da Sérvia e Montenegro, que acabou de entrar, entrou agora nesse terceiro set. Ótimo bloqueio. Carol faz o levantamento para a Bia, bola voltou, ficou de graça para a quadra suíça. Vem a Carol, faz o levantamento para a Bia, pela entrada de rede, deu defesa da Artama Nova. Emol, faz o levantamento. Logan Tom chegou, deu defesa lá no fundo, Bia. Bloqueio duplo, mas a bola vai para fora, ponto chorado, sofrido, ponto do Osasco, 3 a 1. E olha, a Sladeana, Eric Sladeana com a número 1, entrou no lugar da Roberts, americana, Beniche Roberts, que saiu com a número 14. É a mão, levantou, bola de velocidade exatamente com a Sladeana, Eric Sladeana. 3 a 2. Carol levantou, pancada da Mariana, bola voltou para ela, outra vez a Mariana. Passou pelo bloqueio, mas deu defesa da Logan Tom. Logan Tom batendo na diagonal e a bola acabou saindo, hein? Ela tentou tirar muito do bloqueio e bateu para fora. 4 a 2. Saque curtinho da Carol Gattaz, que voltou a Beniche Roberts. Jogadoras do Osasco comemorando, é ponto da equipe brasileira, quinto ponto, 5 a 2. Aí a Beniche Roberts, que voltou a americana. É mal, levantou, olha. Só que jogada mal feita, né? É, e é grau de dificuldade, porque o saque está sendo direcionado nela, para inclusive ela não participar. Então ela não tem a velocidade para passar, ainda bateu uma china atrás. Quer dizer, quando passa, você pode ir num tempo frente. Um dos poucos jogadores da minha época, inclusive, fica o nosso, meu elogio aí, é o Bernard Montanaro, jogadores que eram extremamente velozes, eles conseguiam passar na entrada de rede e bater uma chutada na saída de rede. Então é impressionante, dificilmente os jogadores de hoje têm essa velocidade. É aquela geração que te deixa com saudades, né, Fernandão? Geração da final olímpica de Los Angeles, da medalha de prata, né? A final olímpica não me dá saudades, não. Não, eu sei, mas é a geração de prata, né? A geração, a geração deu, é claro que eu estou brincando. Montanaro, Fernandão, Marcos Vinícius. É, irmão, faz o levantamento. É, e a bola desviou no bloqueio e acabou caindo. Entre outros nomes, é o William, vai dizendo aí, Fernandão. Xandó, Amauri, Badá, Badá, enfim, Maracanã, muitos jogadores, né? O Rui, o próprio Bernadinho também, né? Jogava na seleção brasileira. Foi uma geração importante que praticamente foi a precursora, né? Na massificação do vôleibol. Olha o levantamento para a Luganton. Deu defesa, vem o contra-ataque da equipe brasileira. Luganton defendendo, é a mão. Bora de segurança, na ponta. Para a Iagodina, largadinha por cima do bloqueio, acabou dando certo. É, depois de tanto esforço, uma meia batida acabou caindo. Olha, estava 6x2, agora 6x4, hein? Já se recupera a equipe do volé, o Zurich, nesse terceiro set. Sacando a Tom. Bom saque. Carol levantou. Bola na entrada de rede para a Mariana. Mais um ponto da Mariana na partida. Entrou no lugar da Mari, entrou e ficou. Saque da Bia forçando lá no fundo da quadra. Recepção muito ruim da Luganton. Ponto direto praticamente de saque da Bia. Oitavo ponto, parada técnica obrigatória com o Osasco na frente. E olha, a Copa do Mundo já começou no Sport TV. Pela primeira vez, uma Copa do Mundo vai ter cinco técnicos brasileiros. Esses cinco técnicos estarão juntos nesse domingo no Missão Alemã Especial às 6 da tarde, hein? O Parreira, técnico da seleção brasileira. Zico, técnico do Japão, que vai enfrentar o Brasil na primeira fase. O Filipão, técnico de Portugal. Alexandre Guimarães, que vai dirigir a Costa Rica na Copa. E o Marcos Paquetá, que vai entrar por telefone, que vai ser técnico da Arábia Saudita. Então, vale a pena ficar ligado nesse domingo. O Missão Alemã Especial, todos eles conversando com o Tino Marcos no Missão Alemã Especial a partir das 6 da tarde. E logo mais, às 9 da noite, tem o filme do Tetra Campeonato. A Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. O Tetra do Brasil. E você acompanhando esse filme a partir das 9 da noite, horário de Brasília. Bom, pelo menos parece que a equipe brasileira está mais motivada nesse terceiro set, hein, Fernandão? Deu uma engrenada legal. O saque está entrando, né? Você vê que o Brasil está com um posicionamento muito interessante no saque. E as jogadoras, principalmente a Mariana, no contra-ataque, está sendo muito bem aproveitada. Olha a mão fazendo o levantamento. Deu defesa, hein? É, mas havia paralisado a arbitragem, dando ponto para o Osasco. 9 a 4, abrindo 5 de vantagem o Osasco. Olha o levantamento. Chegou a Valesquinha ali pelo meio. É ponto do Osasco. É, boa bola da levantadora Carol, que ela fez menção que realmente ia partir para o ataque. É, e olha só, ela não realizou o ataque levantando para a Valesquinha. O bloqueio pulou com a levantadora. 10 a 4, 6 pontos a diferença. Olha a Soninha, a bola não passou, a bola da Soninha, hein? É ponto realmente do bolero Zurique. É, a Soninha tem que estar mais atenta. Você vê que ela perdeu o salto e acabou atacando na rede. Olha o levantamento para a Bia ali pelo meio. Ela bate, deu defesa da Luganton. Bola voltando com a Iagodina, soltando o braço. Olha a Carol, boa bola para a Mariana. Bola desviou do bloqueio. Vem a mão, levantou. Para a Iagodina, sempre pela entrada de rede. O bloqueio chegou certinho. Vlatskova. Não passou. É, não passou essa bola ainda. Vlatskova, russa número 3. Que raleio de Osasco. 11 a 5. O Brasil abre, né? No caso, Osasco abre uma bela frente. 11 a 6. É, irmão. Levantou. Iagodina, o levantamento foi ruim. 11 a 5, 6 pontos de vantagem. Agora, 7 pontos de vantagem para a equipe brasileira. Verdade. Falei 6, né? 5, olha lá. E o Osasco, 12. São 7 pontos. O Brasil aí está em um grande momento, uma grande fase agora da partida. E o técnico americano dá uma dura na equipe. Olha só. Ele esticulando muito, reclamando bastante da sua equipe. Agora, a saída da Mariana, a entrada da Mariana, mudou alguma coisa no Osasco, na sua opinião, Fernandão? Eu não acredito que essa substituição tenha sido o efeito, né? Da mudança. Mas é sempre bom. A Mari estava um pouco irregular no jogo. Agora, como um todo, né? Eu acho que a equipe cresceu como um todo. Não só essa substituição. Vai lá para o saque, vai tentar forçar no saque. Está com uma boa sequência, Mariana. 12 a 5 para o Osasco do terceiro set. Olha aí. E agora caiu. Ela está tendo sorte também, hein? Porque essa bola é sorte. 13 a 5 para o Osasco. Vai tentar a sorte de novo. Vai tentar caprichar a Mariana. Sacou em cima da Artamonova. E a Godina. Pancada na diagonal. Bola no chão. Ponto do goleiro Zurich. 13 a 6. Carol levantou. É a China com a Valesquinha. A Valesquinha atacando no corredor. Uma bola muito rápida. Muito difícil de marcar, né, Fernandão? Essa bola que eu estou falando, né? Trabalhar mais o passe na mão. Tentar mexer um pouco mais as centrais. Tanto a Valesquinha como a Carol Gatais. Percepção é boa. É mal. Também trabalhando pelo meio. Deu defesa da Bia, hein? Linda defesa da Bia. Jogando para o outro lado. A Artamonova é mal. E a Godina. Olha a bola. Bateu no bloqueio. Soninha ficou no bloqueio também. Olha a Carol. Fez a finta como quem fosse atacar. De novo a Carol. Levantou. Bola na ponta. Na entrada ele rente para a Soninha. Logan Tom defendeu no corredor. Levantamento foi ruim. Bola ficou de graça com o Osasco. Carol. Bloquinho. A bola vai para fora. É ponto brasileiro. Que ponto chorado. É um ponto sofrido. Mas o importante foi que conquistamos o ponto. E agora a vantagem é maior ainda. 15 a 6. É. Abriu nove pontos de vantagem o Osasco, hein? A Artamonova. Ela foi obrigada a fazer o levantamento. Carol levantou para a Soninha contra-ataque. E agora o Osasco não está desperdiçando contra-ataque. É bola em cima de bola. Ataque em cima de ataque. E o Osasco aproveitando. Parada técnica obrigatória dos 16 pontos. 10 pontos a vantagem do Osasco até aqui nesse terceiro set. E a partir do dia 3 do Zona de Impacto, você vai acompanhar um reality show bem radical. Skate, surf e muita música na Barca do Binho. Estreia na próxima terça-feira, dia 3 de janeiro, às 6h30 da tarde, no Sport TV 2. Bom, agora o clima é bem mais tranquilo. E é o melhor momento, Lucas. Desde o início da partida, né? 16 a 6. A vantagem ótima são 10 pontos. Claro que não tem nada decidido mais. Jogando nesse nível, estamos conseguindo amortecer várias vezes no bloqueio. O contra-ataque está muito, muito bom. Você vê que a Soninha está deitando e rolando na entrada de rede. Defendendo. Você vê que o semblante aí das jogadoras é ótimo. A Bia rindo. E a Bia, como eu entendi, é a jogadora mais regular de Osasco nesse torneio. Ela que tem atuado muito bem, não só na saída de rede, na entrada de rede, como também atacando o fundo de quadra e muitas vezes com defesas sensacionais. Olha aí, deu defesa. Defesa lá no fundo da quadra da Mariana. 16 a 6. A vantagem é muito boa de 10 pontos. Slogan Tom, outra vez, defendendo muito bem o Osasco. Bola voltou. Carol Gattas de graça para o outro lado. Vem aí a Godina. E aí a Bia não conseguiu defender. Mas olha, muito volume de jogo nesse momento do Osasco, hein? Sem dúvida. Dezesseis para o Osasco, sete para o goleiro. O Júri que nesse terceiro sete é um 7 a 1 no jogo. Saque errado da Ia Godina. 17 a 7. Agora quem errou o saco foi a Carol. Forçou muito lá no fundo da quadra. 17 a 8. Carol levantou. Boa combinação de jogada, hein? A Bia quando subiu não tinha mais bloqueio nenhum para cima dela. É, a Bia estava na entrada de rede. Ela foi batendo logo uma meia bola atrás da central brasileira, da Carol Gattas. E aí como a Carol Gattas pula um tempo na frente, né? Suicida e depois a Bia vai lá e ataca muito bem. Agora tocou no bloqueio. Acabou saindo. 18 a 9. Essa é a disputa de terceiro lugar do torneio internacional da Basileia na Suíça. E na sequência tem a decisão do torneio Racing Clube de Canis. Da França enfrentando o Dínamo de Moscou da Rússia. Que eliminou justamente a equipe brasileira da final. É, falar no corredor. Cantar no corredor para a Mariana. Tentou atacar a diagonal. Acabou ficando no bloqueio. Logan Tom. Deu defesa da Valesquinha. E aí depois a Robert se empurrou para o outro lado. 18 a 10. É, agora a Arlene dá uma ajudada ali na menina que estava secando a quadra. Porque realmente a jogadora suando bastante, né? Caem ali e fica perigoso. Que escorregadio. Vamos ver a Carol. Levantou para a Mariana. Que pancada a bola. Mesmo assim voltou. Carol, de novo, para a Mariana. Botou no chão. É ponto do Osasco. E a Mariana atasca mesmo, hein? Tem braço quente, novinha, 19 aninhos. Claro que tem muita experiência ainda para adquirir. Mas ela não está com medo não, Lucas. Saque curtinho da Carol Gattaz. E a Mariana faz o levantamento. Olha o bloqueio do Osasco. Mas a bola para fora. Ponto do volero Zurich. Ataque da Logan Tom. Sacando a Americana. Sacando a Viagem. Forçando no saque. Jogando para fora. Direto. Ponto do Osasco. Chega a 20 pontos o Osasco. Bom, agora aquela inversão do 5 e 1. Que faz sempre, né? O Paulo Coco. Tirando a Bia e a Carol. Jogando a Fabiana aberta lá para o fundo da quadra. E a Luciana. Ficando na rede. Então a rede agora com a Luciana. Mariana e a Valesquinha. E quem vai sacar. É justamente a Fabiana aberta. E a mão levantou. Largadinha por cima do bloqueio. Belo ponto agora do volero Zurich. Aplausos. 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 É, foi a Mariana quem atacou. Teve desvia. Ponto do Osasco. Mariana sacando em cima da Artamonova. E a Godina bloqueia o duplo do Osasco. Olha o Osasco se aproximando da vitória no terceiro sete. Abre dez de vantagem de novo. E agora a Godina vai sair para a entrada da Tomácevic, número quatro. Jogadora da Sérvia Montenegro. E aí saindo a ucraniana, a Godina. Outra vez o saque em cima da Artamonova. Logan Tom. Atacou bem a Americana para conquistar mais um ponto para o volero Zurich. Fabiana aberta. Levantou para a Soninha. Que pancada da Soninha. Boa bola. Que vontade, hein? E ótimo levantamento. Deu uma acelerada, né? A Soninha alargou a passada e conseguiu rodar. Praticamente assegurada a vitória do Brasil. Da equipe de Osasco nesse terceiro sete. Verdade. Vinte e três a três. Está muito tranquilo. Só faltam dois pontos. Agora vinte e três a quatorze. Mas é ter tranquilidade para fechar de forma bem tranquila, né? Esse terceiro sete. Saque da Tomácevic. Fabiana aberta. Levantou para a Soninha. Bola triscou ali no bloqueio. Não passou. Vinte e quatro a quatorze. Set point para o Osasco. Saquei rente à rede. Olha aí a Soninha. Bola de cheque. Fecha o terceiro sete. O Osasco vinte e cinco a quatorze. Com o placar mais folgado do jogo até aqui, hein? Dois setes a um para o Osasco. Mas vamos para o intervalo daqui a pouquinho. Mas voltamos com o quarto sete da partida. Não sai daí não, hein? Sport TV é o canal campeão. No Sport TV acompanhando o torneio internacional da Basileia na Suíça. Foi um terceiro sete bem rápido, bem tranquilo para o Osasco. Vinte e cinco a quatorze. Realmente a equipe melhorou bastante com relação ao segundo sete, hein, Fernandão? É, não há dúvida, né? No segundo sete a equipe de Osasco deu uma vacilada enorme. Eu estava até preocupado em relação ao aspecto físico, emocional, mas olha, foi show, show de bola. Um dos melhores setes aí que nós vimos nesse torneio por parte da equipe de Osasco. Então, quer dizer, é um bom sintoma. Tem que continuar com a mesma motivação, vibrando, para poder fechar logo. Essa é a equipe do Valera. Uma equipe também complicada. Tem uma jogadora fantástica, que é a americana Logan Town. Ela recebe o maior número de bolas. Estamos vendo no vídeo agora ela aí, lá no finalzinho. Então é torcer agora que o Brasil imprima, né, o mesmo ritmo. Boas defesas. O Brasil cresceu muito aí no termo de volume. Olha a Gamova aí, a Gamova. A baixinha é a Gamova, né? Tem dois metros e dois. Ela parece uma colegial. É, é verdade. Tranquila, é o grande nome, né? Jogadoras do Dinamo de Moscou, que daqui a pouquinho vão fazer a decisão, né, contra o Racing Clube de Canos. E jogassem vôleibol, né, daqui a pouquinho. Acho que daqui a uns 40, 50 minutos nós assistiríamos aí mais uma partida fantástica. A grande decisão. Vamos lá então. Vai começar o quarto set mais uma vez aí. Nós temos a jogadora mais alta ali no meio, justamente a Gamova. que é um terror pra qualquer bloqueio, pra qualquer defesa. Porque é uma jogadora alta que ataca muito bem, tem muita tranquilidade. É uma jogadora técnica, não usa a sua força não. Ela se tiver que dar largadinha, ela dá largadinha. Se tiver que bater colocado, ela bate colocado. É por isso que ontem ela praticamente desequilibrou o jogo contra o Osasco. Atuando pelo Dinamo de Moscou. E ela no quarto set, né, pra quem não lembra ontem ou quem não viu, né, Ela no quarto set errou umas 3, 4 bolas seguidas. O Osasco fechou, mas aí no quinto set... Em compensação no quinto, só deu ela. Foi fora pra ela o tempo inteiro. E ela aí não decepcionou, né, a sua equipe, as suas companheiras. E acabou sendo a grande estrela realmente do quinto set dessa semifinal, em que o Osasco perdeu por 3 sets a 2 com 15 a 11 no quinto set. Bom, vai começar agora o quarto set, sacando a Valesquinha. Essa aí não é a Mari não, essa é a Valesquinha. Aí, começa o quarto set. Quem sabe o último set da partida. É, bloqueio, já começou bloqueando, hein. Primeiro ponto do Osasco 1 a 0. É, se realmente estiver com motivação lá em cima, a equipe do Osasco tem mais time do que esse boleto Jurek, sem dúvida. Olha lá o Ganton, outra vez o bloqueio, a bola não passou não. Não passou. Não passou, é ponto do Osasco. 2 a 0. O negócio é começar bem, né, Fernandão? Abrindo 3, 4 pontos. Importante. É, e praticamente só falta 7 pra subir no pódio. Terceira colocação. Olha aí, ó, 3 a 0. Parece que a equipe do Volero deu uma caída, né, tipo assim, tô entregando aí o jogo. Entregando esse set e acaba a partida. É, erros terríveis de recepção. E agora a bola foi em cima da Artamonova, a russa de 1,93m. Ela não conseguiu passar. E aí o técnico Jerry Estes. Não, não vai parar o jogo não. Ele, na verdade, vai fazer uma substituição. E a Godina saindo pra entrada da Tomácevich. É, essa Godina também é gordinha, Lucas. Pra ser cortadora de entrada de rede, jogadora de decisão, ela tem que perder uns quilinhos. Largada, Carol foi bem na bola, na cobertura. Bia bateu, deu defesa da Tomácevich. Olha a Logan Tom. Grande defesa da Bia. Olha essa bola complicada. Mariana batendo. Deu contra-ataque. E aí, grande ataque da Volticova acertando a Mariana. Que parece que pegou no rosto dela, hein. Olha lá. É, pegou no queixo ali. E ela leva numa boa, tá rindo. Mas foi uma pancada, realmente. 4 a 1 pro Osasco. Carol. Carol Gattaz. Lagardinha por cima do bloqueio e não deu certo. Olha a Logan Tom. Bloqueio duplo em cima. Pararam o americano, hein. Outra vez a Logan Tom com bloqueio triplo. Agora, Carol levantou. Vamos ver essa bola. E é ponto do Osasco. Com a bola. Parece que foi a Mariana. Apareceu muito bem ali. Ela tá entrando aí com muita personalidade. Uma jogadora com 1,82, 19 anos. E muito forte no ataque. 5 a 1 pro Osasco. É, o passe não tá saindo na mão da Robin Amal levantadora, né. Então tá difícil pra ela. Americana. Ela pra Logan Tom. Artabo Nova. Robin Amal. Logan Tom. Por cima do bloqueio. Aí a cobertura não chegou como deveria. A Soninha jogou uma bola muito curta. É importante que nós temos amortecendo em alguns momentos as cortadas da Americana. E também o sistema defensivo, né. Bem posicionado na maioria das vezes. Karol levantou. Bia. Atacou pra fora. Ponto do Bolero Zürich. O negócio é não deixar a equipe suíça encostar no placar. Mantém uma vantagem. É, agora o ataque com mais força. Tentou a defesa tomar. Marcevich acabou não conseguindo 6 a 3 pro Osasco. Quarto sete. Se é a disputa de terceiro lugar do torneio internacional da Basileia. Você acompanhando o ao vivo do Esport TV. Logo depois tem a decisão do torneio ao vivo também. Racine Clube de Canis contra o Dinamo de Moscou. Esse mesmo ginásio. Ginásio Santiago da Basileia. Saque errado da Sladiana. Mais um ponto para o Osasco. Sétimo ponto. Sete a quatro. E pancada da Luganton. Mas ela bateu por cima do bloqueio. Acabou exagerando na força. Bateu pra fora. E o Osasco continua melhor no jogo também nesse quarto sete, hein, Fernandão? Bem melhor, né? Primeiro tempo técnico. Tamo aí com uma boa diferença. A equipe da casa, do Zürich, né? Errando muito. E o vôleibol brasileiro aí sendo muito bem representado pela equipe de Osasco. Tamo próximo aí de subir ou pode. É claro que todo mundo estava torcendo aí por uma decisão. Mas as jogadoras estão muito próximas aí de conquistar a terceira colocação. Verdade. O Osasco que é o atual líder também da Superliga. Com três jogos, três vitórias. Derrotou o Flamengo 3x7x0 na estreia. Depois 3x0 contra o Suzano. Depois 3x0 contra o São Caetano. Rio de Janeiro e Macaé também. São equipes que ainda não perderam nesse iniciozinho de Superliga. Temporada 2005-2006. E o próximo jogo. Esse é o último jogo da equipe do Osasco nesse torneio. Depois as meninas voltam para o Brasil. Vão passar o Riveon em território brasileiro. Mas aí depois... Já voltam logo no início de janeiro. Já voltam os treinamentos. Até porque a equipe está no meio de uma competição. E dia 11 de janeiro... A reestreia, vamos dizer assim, na Superliga. Dia 11 de janeiro contra a equipe de Brasília. Jogando em Brasília, né? Jogando fora de casa. Osasco retorna à Superliga Feminina de vôlei. Superliga Feminina. Masculina também. As duas competições paradas por causa das festas de fim de ano. Roberts bateu. Bola explodiu no bloqueio. Vem a Carol, chutadinha no meio. Ótima bola ali para a Valesquinha, né? Que jogou no fundo da quadra. Isso aí. Trabalhar bem rápido essas centrais brasileiras. Olha só o bloqueio atrasado. Então, temos que forçar. Mexer bastante a Carol Gatói e a Valesquinha. É, tentou uma bola de segundo. O passe está horrível, né? Na verdade, da equipe do Valero Zurich. E o Osasco vai se aproveitando. Quem não está gostando é o técnico Jerry Estes, né? Pede tempo de novo, americano. Tenta conversar com as meninas do Valero Zurich. Olha aí, 10 a 4, diferença de 6 pontos. É, o terceiro set já não jogaram bem. E agora começaram a entrar muito mal no 4x7. Com isso aí, olha só, 10 a 4. É claro que não tem nada decidido. Mas a situação de Osasco é muito boa. Neste domingo, às 3 da tarde, você acompanha o Conexão WCT Especial. Em Ricardo Bocão, junto com a tricampeã brasileira de surf Andréa Lopes, o jornalista Marcos Conde e o repórter Kiko Menezes analisam a temporada 2005 do Mundial de Surf, o heptacampeonato americano Kelly Slater e falam das perspectivas brasileiras em 2006. Aí a Carol Gattaz, 24 anos, 1,92m, sacando o saque curtinho. Loganton, explorando o bloqueio lá pela entrada de rede. 10 a 5. 10 a 5. 10 a 5. Bom saque da americana. A bola ficou complicada para a Carol. Teve que levantar de manchete. Bloqueio chegou certinho. Bia, do outro lado. Olha aí a volta que vai se atrapalhando, hein? Tomás Cevich, de graça para o outro lado. Vem a Carol. Levantou. Valesquinha. Bola de velocidade. Acabou passando. É ponto do volé do Zurich. Verdade, a Valesquinha ainda não mostrou aquele voleibol que estamos acostumados nesse torneio, né? É, fica também um mérito aí para a equipe do volé do que uma bela defesa no fundo de quadro. Como o Fernandão falou, defende muito bem, saca muito bem também a Valesquinha. Olha aí o levantamento. Loganton. Bloqueio duplo do Osasco. A bola para fora. Ponto do volé do Zurich. 11 a 7. Aos pouquinhos, as meninas do time suíço vão tentando chegar, hein? Torceira vai dando uma força, vai empurrando, vai aplaudindo. Carol, levantou. É, e ponto para o volé do Zurich. 11 a 8. Vantagem era muito boa, muito tranquila da equipe brasileira. Agora é de três pontinhos só. Olha a Bia. Bloqueio, 11 a 9. Está na hora do Paulo Coco parar o jogo, hein, Fernandão? É, parar ou mesmo começar a alterar a sua equipe. A equipe deu uma caída, era só a diferença, a diferença mínima agora. São só dois pontos. Então chegou a hora do Paulo Coco pedir o tempo. E se não der certo, começar a mexer também na sua equipe. É, lembrando que estava 10 a 4 e agora 11 a 9. Quer dizer, o volé do Zurich vai encostando realmente no placar nesse quarto set. Nesse domingo tem o Missão Alemanha Especial com os cinco técnicos brasileiros que vão estar na Copa do Mundo reunidos, conversando. O Parreira junto com o Zico Felipão, o Alexandre Guimarães, o Marcos Paquetá. Olha, um papo bem descontraído. Vale a pena você ficar ligado. Nesse domingo às seis da tarde, no Missão Alemanha Especial. Levantamento da Arlene, bola de segurança na ponta lá para a Mariana. Mais uma bola no chão. Ponto do Osasco, 12 a 9. E a Mari não voltou mais, hein? É, agora a bola desviou no bloqueio, acabou saindo o ponto do bolero Zurich. Canal levantou de manchete para a Soninha, afastada da rede. Mesmo assim, ela conseguiu virar um ponto importantíssimo da Soninha. É, a Soninha tem sido uma jogadora, como você falou, bem importante para a sua equipe. E ela tem pego aí umas bolas complicadas, bloqueio duplo, triplo em cima e tem rodado bastante. Votkova, Mariana lá no fundo da quadra. Carol levantou, Bia bateu, bola tocou no bloqueio, acabou saindo. É ponto do Osasco, 14 a 10. Fica com uma vantagem de quatro pontos. Vai tentando recuperar aquela boa vantagem que tinha a equipe brasileira. Olha aí, erro de passe, agora a Soninha esperta bateu uma bola de cheque, 15 a 10. É, quando o Brasil entra forte no saque, do outro lado, a equipe da Suíça dá uma caída. E novamente a Valesquim, a importância da Valesquim na equipe, não é só na nossa rede, quando ela está na rede, mas também no fundo de quadra. Além das defesas, ela tem sacado muito bem. Saque da Valesquim, olha aí o Fernandão falando, hein? Parece que estava adivinhando, o Valesquim jogou lá no fundo da quadra. Esse da Valesquim, esse do Osasco. Mais um ponto agora, abriu aqueles mesmos seis pontos de diferença. 16 a 10. Uma parada técnico obrigatória, hein? Então foi o décimo sexto ponto da equipe do Osasco. A TV Suíça está mostrando aí, 15 a 10 o placar até aqui, nesse quarto set. Tem a impressão que agora é só levar o jogo com tranquilidade, né, Fernandão? Que consegue a vitória. É dar uma administrada, continuar bem no saque e apostar também na força do ataque. Mesmo que o Zurique, o Valerio Zurique, coloque um pouquinho de pressão, é uma ótima vantagem. Você vê o Teco agora, Paulo, conversando, né, possivelmente sobre distribuição, combinações de jogados com a levantadora Carolina. Mas não há dúvida que a equipe brasileira está muito próxima aí da conquista, da terceira posição no torneio. Logo mais o Sport TV 2, ao vivo, a partir das nove e meia da noite, tem o desafio de tênis de Punta de Leste, no Uruguai, com as duas semifinais. A primeira semifinal, Mariano Zabaleta contra o Nicolás Massu. Na segunda semifinal, teremos o argentino Davi Nalbandian contra o brasileiro Fernando Mirigene. E você acompanhando, ao vivo, o desafio de tênis de Punta de Leste. É, realmente está 15 a 10, hein? Parou antes do décimo sexto ponto, o técnico americano Jerry Isses. Carol, Soninha, bateu no bloqueio, Louganton defendeu, Emol faz o levantamento. Para Louganton, bola ficou, Carol Gattaz, Soninha, Emol fazendo o levantamento, bola bateu no bloqueio, acabou passando pelo bloqueio brasileiro, num ótimo rali que foi aplaudido. É, não, agora a TV Suíça corrigiu, né? Deu o décimo sexto ponto lá para a equipe brasileira, então 16 a 11. Carol levantou para Carol Gattaz, deu defesa na Iagodina, Voltikova, mais um ponto, não pode deixar encostar de jeito nenhum, 16 a 12. De novo a Iagodina, soltando o braço no saque de viagem, bom saque em cima da Arlene, vem a Bia, ótima bola da Bia. Ela tem um tempo espetacular, a Bia com a levantadora Carol, Carol, você vê que o bloqueio simples ali, ela tira do bloqueio, o bloqueio duplo não consegue chegar, que a bola é bem rápida. Saque da Carol, 17 a 12, olha o erro de recepção, Emol tentou se virar, a bola voltou de graça, é caprichar para sair mais um ponto, Carol para a Soninha, que pancada da Soninha, Logan Tom, Carol Gattaz, Carol levantou para Carol Gattaz, está aí aparecendo mais um jogo nesse momento. É, aí você entra, né? Acreditando mais um pouco, você vê que ela passou, ainda foi bater uma China atrás, uma jogadora rápida, alta, olha só, pegou no bloqueio simples, todo desequilibrado, mais um ponto para Osasco. Emol levantou, bola na saída de rede, que defesa da Arlene, pegou no susto, pegou no reflexo ali Arlene. Emol faz o levantamento para Logan Tom, agora não teve defesa, 13º ponto do goleiro Zürich, 18 a 13. Na sequência teremos a decisão desse torneio, Racing Clube de Cannes da França, enfrentando o Dínamo de Moscou. Essa é a disputa de 3º lugar que estamos acompanhando, e daqui a pouquinho o Dínamo de Moscou, que eliminou o Osasco, enfrentando o Cannes da França. É, mais uma bola caindo do lado brasileiro, mais um ponto do goleiro Zürich, aí as meninas vão começar a acreditar também. É, tem que abrir o olho, um placar, o placar está bom para a gente, mas tem que abrir o olho. Carol levantou para a Bia, que pancada da Bia lá pela entrada de rede. A Artamonova, é, exatamente ela, a Artamonova que está como líbero hoje, do voleiro Zürich. E aí ela mergulhou, uma jogadora de 1,93m, mas está aí como líbero. É, mão, levantou, bola de segurança para a Luganton mais uma vez. Ótima defesa da Mariana, vem a Soninha. Teve defesa lá no fundo da quadra também da Iagodina. Luganton, largadinha por cima do bloquinho e com extrema categoria. É, mas ela deu uma telegrafada, né? Ela foi realmente com o braço esticado, tipo assim, vou pingar. Então, no caso aí, a Mariana poderia ter entrado um pouquinho mais, está vendo? Ela foi com o braço todo esticado. Então, tem que estar um pouquinho mais atento aí a defesa. Mariana. Deu boa defesa mais uma vez. Outra bola para a Luganton, explorando o bloqueio. E se deixar a Luganton jogar pela entrada de rede assim, elas vão encostar, hein? Já encostaram, né? Caral, faz o levantamento para a Mariana. Agora, bola boa, bola dentro. Chega ao vigésimo ponto. O Osasco fica a cinco de fechar. Saque da Carol Gattaz. A recepção ruim, mas houve o toque na rede. Me pareceu da Valesquinha ali. Não, não, foi da Mariana, né? Ela está lá em troca de rede. Vamos ver. Olha a repetição. E a Mariana. É, exatamente. Mariana, na hora, ela toca na rede. Mais um erro da equipe brasileira. 20 a 17. Bia tentou o levantamento. Olha a Moll. Levantou para a Saida, ele erra de rede para a Luganton. Bola de novo no chão. Só dá ela, hein? Rodando todas, todas. O Brasil com dificuldade agora para puxar o ponto. Propiciando contra-ataque para a equipe da Suíça. E a bola vai só para a Luganton. Quer dizer, tem que abrir o olho em cima dela, principalmente bloqueio. Eu tenho a impressão que ela está mancando, sentindo dores ali a Luganton. Mesmo assim, ela é uma jogadora diferenciada. Ela vai tentando sozinha carregar esse time nas costas aí. Eu concordo com você, Lucas. É uma jogadora espetacular. Você vê que ela ataca dentro de rede, sair de rede. Ela está mancando. Está mancando, olha aí, ó. E ela ataca de todas as posições, saca bem. É uma jogadora espetacular. Incrível como mesmo sem ela estar em boas condições físicas, ela está mancando, sentindo dores, nitidamente sentindo dores. Ela vai lá, vai sacar, está tentando levar o time ao quinto sete, hein. E o Osasco tem que se segurar, tem que tirar essa sequência da Luganton. É, mais uma largada, a bola voltou. Arlene, Carol. Bola chegando na diagonal, deu defesa de novo da Luganton. Está defendendo tudo lá no fundo da quadra também. Carol faz o levantamento para a Bia. É, a bola vai para fora, é ponto do Volero Zuri, que é a Bia errando o ataque. É, por três vezes, né, tivemos a chance de conquistar o ponto. Perdemos. Agora, olha só o placar, 20 a 19. O jogo estava barbado, barbado. É, o Osasco chegou a abrir seis pontos de novo, né. E agora, 20 a 19, um pontinho, somente a diferença. Finalzinho de quarto sete, final emocionante, hein. Olha, Carol, levantou para a Mariana. Bloqueio duplo para cima da Mariana, é ponto do Volero Zuri. Chegando a um empate, a equipe suíça. 20 a 20. É, estamos com uma rede aí de três atacantes. Você vê a Mariana, Valesquim e Bia. E não conseguimos rodar. Carol faz o levantamento. Agora chamando a Bia. Agora sim, teve desvio até que, enfim, hein. O Osasco sai dos 20 pontos. 21 a 20. Acho que estava faltando exatamente uma bola como essa para voltar a tranquilidade das jogadoras do Osasco. Paulo Coco está gritando. Paciência. Bom saque da Bia. Olha, Lugantão. Olha aí, ó. Olha quem foi errar agora no finalzinho, ó. É a craque do time. Agora ela está exausta. Ela não aguenta caminhar, né, Lugantão. Vinte e dois a vinte. Jerry Eastes para o jogo. Incrível como agora chegou o momento de definição. E nessas horas aí que a parte física conta. E também, Fernandão, a Mariana, né. Está contando um pouquinho a falta de experiência da Mariana. Ela está meio assustada nesse momento. Nitidamente dá para perceber isso. É, não há dúvida, né. A jogadora com pouca experiência nacional. Eu acho até que ela está jogando bem. Está rendendo bem. Acima de qualquer expectativa. Agora, claro, em certos momentos. Por exemplo, a última cortada dela. Ela ficou no bloqueio. Uma situação complicada. Um placar complicado. Jogando contra uma equipe de alto nível. No caso, Zurique. E tentar, é claro, acertar todas as bolas. É, o bloqueio funcionando de novo. Osasco chega a vinte e três pontos, hein. Fica cada vez mais perto da vitória a equipe brasileira. Vinte e três a vinte. Parece que o bloqueio foi da Mariana num simples, hein. Me pareceu também. Vai a Bia para o saque. Sacando do chão, sacando do fundo da quadra. É mal, levantou. Bola de velocidade pelo meio. A China, né. O jéssimo primeiro ponto do bolero. O Zurique, vinte e três a vinte e um. É importante agora é rodar, né. Um bom passe. A Carol trabalha em velocidade. Conquistar o ponto. Com calma. Soninha. Carol levantou para a Bia. Bola bate no bloqueio. Vai lá no fundo. É match point para o Osasco. Chega o match point. A equipe brasileira. Vinte e quatro a vinte e um. É, e agora a Carol saindo. A Bia também, aquela inversão do cinco e um. Deixando agora a Fabiana aberta e também a Luciana na quadra. Sacando a Mariana. Sacou bem de novo. Recepção ruim. Ih, a bola voltou de graça. Que isso, hein. Que vacilo, hein. Isso é falta de atenção. Olha, vacilo da Valesquinha e parece a Soninha que estava ali na entrada de rede. Bola voltou de graça, a bola. De graça, totalmente. Podia até ser bola de cheque, né. Mas vamos rodar agora, para acabar o jogo. Vamos lá. Para acabar o jogo. Vamos ver. Luciana atacando no corredor. Deu defesa. Bola voltou. Vai para fora. É ponto do Osasco. O Osasco fecha a partida com vinte e cinco a vinte e dois. O quarto e sete ficando com a terceira colocação do Torreio Internacional da Basileia. Vinte e cinco a vinte. Vinte e dois a vinte e cinco. Vinte e cinco a capoz. E vinte e cinco a vinte e dois. As jogadoras se cumprimentando, se abraçando. Foi uma semana desgastante, difícil, cansativa, complicada. E a equipe brasileira acabou ficando com a terceira colocação, hein, Fernandão? Eu acho que elas foram heróicas, né. Saiu do Brasil um domingo. Jogaram, chegaram segunda-feira na Suíça. Jogaram duas vezes na terça. Jogaram ontem, jogaram hoje. Contra a equipe de alto nível. Então, parabéns. Acho que foi muito legal a apresentação da equipe de Osasco. Representou muito bem o Brasil. Estamos subindo no pódio mais uma vez. Vale o recado e da Soninha, também da Bia. Tem que dar o recado mesmo. Afinal de contas, elas estão nesse finalzinho de ano tão longe de casa, né. Mas elas vão voltar. Estão doidas pra chegar em casa, hein. É verdade. Vão passar o final do ano no Brasil. As meninas do Osasco vão ter uma folga até o iniciozinho. Só de janeiro. Depois retoma tudo de novo. Os treinamentos pra Superliga Feminina. E aí, no próximo dia 11 de janeiro, elas vão voltar a jogar contra Brasília pela Superliga Feminina de Vôlei. Aí, a Carol junto com a Carol Gattaz. É, tentando... É, o problema é que a gente não tá escutando, né. As meninas que estão mandando recados para o Brasil. Nós vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho tem a decisão, hein. Daqui a pouquinho, o Racing Clube de Canis contra o Dinamo de Moscou. Nós vamos pro rápido intervalo. Aí, a festa das meninas brasileiras. É, o problema é que a gente não consegue escutar, viu. Uma pena. E já, já nós voltamos. Esporte vem ao canal campeão. A bola acabou tendo que deixar o campeão da última Superliga, o Osasco, na reta final da competição. Mas, em compensação, o time ganhou uma torcida especial. Ser mãe é padecer no paraíso e sofrer na arquibancada. É o que está descobrindo Paula Pequeno, atacante do Osasco, grávida de sete meses. Ela esteve em quadra até os cinco meses de gestação. Mas foi afastada por opção técnica e virou torcedora símbolo do time nesta reta final de Superliga. E toda cheia de estilo. Não é só questão de estilo, né. Primeiro pelo calor que a gente já sente naturalmente, né. Pelo calor que está fazendo em São Paulo. E o calor que tem dentro do ginásio. E também porque é confortável. Então, foi uma proposta minha de fazer um vestidinho, uma coisa um pouquinho mais à vontade. E aí, aceito na hora por eles. E aí, eu já providenciei. Estou super satisfeita. Já Paulo Coco, técnico da equipe, preferia vê-la com outro uniforme. Foi um dos pilares da montagem dessa equipe no início do ano. E com a gravidez dela, nos deixou realmente na mão. E sofremos com muita irregularidade durante toda a competição. E é mais um obstáculo que a equipe. Se quer chegar na final, tem que passar por cima. E estão passando. No lugar de Paula, veio Monique Adams. Uma norte-americana de 36 anos. E com ela, o time superou o primeiro desafio nas semifinais contra o Macaé. Aproveitamos para ver como Paula Pequeno reage do lado de fora. E olha que a Mel quase vem ao mundo. Osasco atrás no placar, ela faz careta. Morde a boca. Rói unha. Rói mais um pouquinho. E mais um pouco. Se o time está na frente, com folga, ela até se distrai. E bate papo com a amiga. Dá gargalhadas. E se o time ganha o sete, agora está dando tudo certo. Se o sete demora muito, a mamãe reclama. Não aguento mais ficar sentada. E se o jogo aperta, fica disputado, ela fica séria. Dá instruções. Mostra como deve ser feito. E no final do jogo, com a vitória, aplaude de pé as companheiras. Na realidade, assim, é um desgaste grande, principalmente emocional, claro, porque agora não tem o desgaste físico. Mas também não compara. Não compara com a adrenalina que a gente sente dentro do jogo, dentro da partida, sentindo o jogo, sabendo, vendo, né, o que está acontecendo ali dentro. É muito diferente. Eu fico tensa porque dá uma sensação de impotência, de não poder fazer nada, de não poder conciliar a minha vida de atleta com a vida de mãe, no momento. Mas, ao mesmo tempo, eu procuro controlar também, senão vai fazer mal até para a minha filha, né, mas tem jogo, confesso, que ela só falta querer nascer. E é essa a preocupação das colegas. Não é mesmo, tia Fabi? Fala, cuidado, porque você está gravidona, né, tem que tomar cuidado. Mas ela é uma grande pessoa, está ajudando a gente na forma que ela pode, está tentando contribuir o máximo que ela pode aqui para a gente. O que não vai faltar é tia para a Mel, né? Ah, não, aqui as tias estão todas babando já, passando a mão na barriga. O Super Vôlei espera que a Mel venha com saúde, e na hora certa, e que no futuro possa estar nas quadras, dando orgulho para quem gosta de esporte, e também para a mamãe. Isola, você conhece a Paula. Definidos os play-offs do campeonato italiano. Fernanda Venturini está próxima do Adeus às Quadras. Mais uma vez, Rexona e Finasa na final da Super Liga Feminina. E na masculina, a estreante Cimedes chega à sua primeira decisão. Trocas do Rexona e as paulistas do Finasa Osasco vão decidir mais uma edição da competição. É uma reedição da decisão da última temporada. O Finasa quer o tetracampeonato. Já o Rexona tenta reconquistar o título da Super Liga. E o Por Dentro do Vôlei de hoje começa mostrando a trajetória das duas equipes até chegar à decisão. O Rexona do Rio de Janeiro terminou em primeiro lugar em invicto a primeira fase da Super Liga com 16 vitórias e 32 pontos. Foram 46 setes vencidos e apenas 100.